Salve rapaziada, tudo certo? Passando por aqui com mais um vídeo no canal íntias para a gente repercutir bastante o dia do Grêmio. Esperei até agora, 20 horas mais 10 minutinhos para falar com o empresário do Júnior Santos, para saber o que está rolando. Isso porque a informação de ontem lá do César Fabres, da Rádio Mortal e também do Zé Alberto Andrade, a do Fabres é que o Júnior Santos está contratado pelo Grêmio, a anúncio será em breve, a do César Fabres. A do Zé Alberto Andrade, o Grêmio tem conversas avançadas e tudo indicaria um acerto com o Júnior Santos. E logo cedo, no dia de ontem, o Gabar trouxe informação do interesse do Grêmio no Júnior Santos. Bom, aí a gente começou a ir atrás da rapaziada que cobre o Botafogo. Eu falei com algumas pessoas que pediram sigilo total, obviamente, que cobre o Botafogo, e me falaram o seguinte, olha Juliano, a diretoria nega veementemente que tenha qualquer coisa com o Grêmio. Bom, aí fui na outra ponta do negócio, que é o empresário do Júnior Santos. Ele me disse o seguinte, que o jogador está muito valorizado, que o futebol japonês quer ele, que o Palmeiras quer ele, que clubes de fora do país querem ele, virou embater o Júnior Santos de uma hora para a outra. A gente sabe que está no papel do cara valorizar o seu atleta, sabemos que é assim que funciona. Sabemos que quando tem o interesse do Grêmio as coisas inflacionam, porque o Grêmio precisa muito contratar jogadores e o Grêmio está no mercado. Inclusive, hoje o vice de futebol Antônio Brum surgiu no gramado do CT, presidente Luiz Carvalho, falando ao telefone por um longo período. As câmeras flagraram ele, uma das imagens até do Bruno Abichecker, nosso amigo, lá da Rádio Grenal. Mas o Grêmio está no mercado, rapaziada. Eu sinto o Renato mais, o Renato tranquilo. Para mim o Renato é muito termômetro. Se ele estivesse indignado, dando letra, dizendo, ah, falem com guerra, falem com fulano, cara, a gente poderia suspeitar que de repente realmente as partes não se falam, o Grêmio é bagunçado, o Grêmio não está atrás. Mas todo final de jogo o Renato é questionado sobre reforços. E o que o Renato diz? Ó, calma pessoal, os caras vão chegar, a gente está muito próximo de dois reforços, ele falou no último jogo, a gente está trabalhando, está difícil, mas nós vamos ir atrás. Então, calma, eu boto fé que a coisa vai acontecer. Mas o Júnior Santos, a ver, a ver, é um bom jogador, é um cara de lado de campo, é um cara de muita velocidade, boa estatura, é um cara alto, forte, tem pulmão, um cara jovem ainda, 27 anos, e o seu empresário entende que ele merece uma valorização. Inclusive, uma das propostas que o Botafogo enviou ao Júnior Santos foi negada, pelo staff dele, de renovação. Então, pode ser nesse imbróglio que o Grêmio entra, ah, o Botafogo não está querendo valorizar o cara, a gente valoriza, está aqui o dinheiro. Inclusive, uma das pessoas que cobre lá o Botafogo me disse o seguinte, olha, Juliano, o empresário dele não sabe a fundo o que está rolando, suspeita que existam conversas entre Grêmio e Botafogo, e que talvez o Grêmio poderia até ceder um jogador em mais dinheiro na negociação. Mas ele não entendeu muito bem. Então, está tudo muito meio nebuloso ainda, né? O empresário fala uma coisa lá para o setorista, falou outra coisa para mim, sabe? Não sei se ele está querendo jogar para a torcida, para valorizar o seu atleta. Faz parte, é do jogo, é do game. Vamos aguardar, vamos ver. Cenas dos próximos capítulos virão e a gente vai saber ou não se o Júnior Santos será atleta do Grêmio. Minha opinião, bom jogador. Acho que o Grêmio poderia sim contratá-lo, dependendo do valor, obviamente, mas é uma ótima opção para o lado de campo. Um cara jovem ainda, veloz, forte, como eu falei aqui. Cabe muito bem no nosso time nesse momento. Ajudaria bastante. Certo, rapaziada? Deixa o like, te inscreve no canal íntimo, te ajuda a gente a chegar cada vez mais longe. Amanhã, 11h30 da manhã, vai estar comigo o Diego Torbis e o Charlie Veloso, tá? Charlie Veloso lá da Rádio Imortal, para a gente repercutir bastante esse mercado da bola tricolor. Falei para a Nagbauer, nossa história é a chocolate. Tchau! Tchau!